Olá, começa agora o Monkey Loop com as principais notícias do dia em vídeo e podcast. A banda Carne Doce publicou hoje um clipe para a música Falo, do disco Princesa, lançado no ano passado. Recentemente, o grupo liberou um vídeo para Eu Te Odeio, presente no mesmo disco. Chance Bannock, conhecido por seu projeto, Toro e Moá, se juntou aos irmãos Jonathan e Jared Madsen no projeto Chance Bannock Meets the Madsen 2. Anteriormente, o trio havia divulgado a faixa que dá título ao álbum, Star Stuff, e mostrou nesta terça uma nova música do projeto, JBS. O disco de estreia do grupo é esperado para 31 de março. O músico Cosmo Pike revelou um clipe para o single Chronic Sunshine, faixa que precede seu EP de estreia. Fraser T. Smith, produtor que já trabalhou com outros músicos também britânicos, como Adele e o rapper Stormzy, trabalha em conjunto com Pike. E este foi o Monkey Loop de hoje. Aproveite para ler a coluna Tantas Coisas, nesta semana com Pedro Pastores, e a coluna Acorde, com três músicas selecionadas pela redação MonkeyBus, que podem mudar sua vida. Você também pode ler as resenhas publicadas hoje no site, sobre os lançamentos de Sincane e Jetem. Curta o vídeo e inscreva-se em nosso canal no YouTube para acompanhar todas as edições em primeira mão. Até a próxima!